Andressa Uraque, Andressa Uraque, Andressa Uraque, ela, ela, ela realizou, né, um dos sonhos da vida dela, segundo ela mesma disse, né, que ela tinha o sonho de gravar com um, uma pessoa com deficiência física, e ela gravou, gravou com um, gravou com um, com um cadeirante. O que que ele tinha? É, então, ela tinha, ele tinha uma deficiência motora, ele tinha um, limitações motoras. Olha aqui, eu separar. No eixo traseiro ou no dianteiro? Ah, é na, na traseiro. Eu acho que no chassi como um todo. É, é na parte de baixo. Então, ela gravou, cara, ela diz aqui, ó, quem me acompanha mais de um ano sabe que eu tenho um sonho, e eu luto pra encontrar esse sonho há muito tempo, hoje eu vou realizar, olha que coisa maravilhosa. Afirmou a ex-vissimismo um bom tranho, cara. E aí, o cara falou o seguinte, então vem cá, Andressa, senta pro Hot Wheels. Ah, tá lá o cara, lá, ó. E ela foi, ele é um humorista, esse brother aí. Ela atendeu o pedido. Tá, mas teve fuderinagem ou só foi vídeo? Deixa eu ver aqui no privacy. Deixa eu ver no, vê aí no sujas, Barreto, se tem já. Teve, teve. Teve? Tá, mas o cara, o cara levanta o, o, o troço. Levanta. Levanta, claro que levanta, cara. Ué, vai saber. Tá no chat, Barreto? No sujas? Acho que sim. Vamos ver se é o outro. Barreto, quando tu for falar isso, não bota no teu rosto do caralho, que eu abro o tele, que é a primeira coisa que eu vejo isso aqui, ó. Ah, o fonte de, de Hiroshima. Peraí, meu Deus. Vamos ver. Uraki. Uraki. Tu vê que sonho, né, cara? É, tem muita gente que tem sonhos diferentes. Ô, Lucas, me consegue um gelo, por favor, senão vou ficar deprex. Caralho, meu, o que que voou água aqui em mim, né? Água, porque ele tá cortando aquilo ali pra dar um dedo ali. Não, cara, Cabral, se tu perder o dedo, azar o teu, velho. Cabral, dá pra nós comprar um saco de gelo, do gelo rei, aquele? Ah, ah, gelo rei. Eu sei que tu é especialista, mas se resbala uma faca e dá na tua mão, não é uma gritaria. Mas é a faca do selar em mim? Aí quem é que vai contigo lá pro PA? Vai o Ninho Tia. Vai o Ninho Tia. Ele Ninho Tia vai entrar como se fosse tua mãe. E o Douglas já vai junto pra fazer um check-up. E o Douglas vai junto pra fazer uma bariátrica. Já aproveita. Olha ali a xoxeca do Douglas. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói.